Alô? Som? 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 Tá começando mais um Como Ofensa Podcast, mano. Esse podcast que eu exalo e jogo toda a minha raiva, ódio e sinceramente o meu desafeto com o mundo pra fora. E eu acho que vocês compartilham da mesma ideia do que a minha, ou o mesmo pensamento que lá no fundo você tem. Mas não é uma coisa jogada de ódio, só uma ideia, uma conversa, né? Uma conversa às vezes ela pode gerar-se ofensiva. Por gerar-se ofensiva, acaba tendo uma atração, né? E por conta disso, uma visão de que aquilo é uma coisa ofensiva. Então, pra me blindar, eu criei o Como Ofensa Podcast. Que o nome já diz tudo, e aí você pode falar errado, que você falando errado, você está falando certo, galera. Bem-vindos a mais um podcast, mais um áudiocast aí, que eu vou trocar ideia com vocês mais, né? Esse áudiocast, a gente sempre fala besteiras, é meu amigo. Mas como eu estou trabalhando, está muito difícil bater os horários, né? Então, eu estou fazendo isso. Pra vocês terem ideia, hoje é dia 7 do 5. São 1h52 da madrugada. Então, eu vou tentar terminar isso o mais breve possível, né? Eu quero deixar isso aqui, um climinha de 2013, 2014, um videozinho do Felipe Neto. Sabe, quando você ainda gostava dele? Sabe? Ah, eu gosto... Mentira, você não gosta hoje. Quem gosta hoje em dia é Enzo, adolescente, novo, né? A gente não. A gente que cresceu junto com ele, questão de idade, assim, já não gosta mais, né? Enfim. Vamos lá, guys. Eu estava vendo essa semana aí, né? Aconteceu muita coisa numa semana, né? Muita coisa, muita doideira, muita tragédia, muita notícia, muita polêmica, né? Muita coisa aconteceu, cara. E... É doido, é doido? Tipo, o quão uma semana pode ser tão impactante no nosso mundo, sabe? Eu paro pra pensar nisso, né? A gente acha que a nossa vida é... É um cotidiano muito pacato, mas não, né, cara? Quando você abre pra pensar assim, tem muita coisa que acaba rolando em pouco tempo, né? E tipo, a gente não percebe e a gente ignora. É um bagulho doido. É uma coisa muito doida de se pensar, né, cara? Ó, nessa semana aí rolou show da Madonna, tragédia do Rio Grande do Sul, rolou polêmica coisa de LOL, rolou eliminação do LOL, terrível, rolou vexame do Vasco, muita coisa rolou em uma... Muita coisa rolou em uma semana, velho. Comecei a trabalhar semana passada também. Inclusive, eu voltei do trabalho faz algum... alguns minutos, né? Vai fazer uma hora daqui a pouco, que eu voltei, né? Vou falar pra vocês o que eu tô trabalhando agora, mas graças a Deus vai dar tudo certo. Eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar minhas vidas, né? Não quero ficar endividado. Ainda, como eu falo sempre aqui, né? O YouTube não é renda pra mim ainda, mas eu vou trabalhar nisso. Primeiramente, eu queria falar pra vocês que... o server que o canal tinha, o canal não tem mais, por conta disso tudo que eu falei, né? Eu tô trabalhando, eu tenho que demandar tempo, e o meu esforço pra manter o server em conversação foi meio que inútil. Tipo, não tinha conversa, não tinha interação nenhuma, as pessoas entraram, mas não conversavam comigo. Então, eu senti, caraca, eu vou fechar isso aqui. Eu tentei, 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 e não deu certo. Foi um ano de server, né? E acabou não acontecendo, não vingando, né? Então, foi uma coisa que eu tava colocando no meu tempo, que não valia de nada. Então, eu dei um passo pra trás, né? Pra dar dois pra frente. E a partir dessa semana aí, agora, eu vou começar a fazer shorts, né? E o TikTok também, dos meus conteúdos. Principalmente, conteúdos de tutoriais. Tem muito tutorial... Tut... 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 Tutorial. Tem muito tutorial aqui no canal, né? Ser do Vale, eu vejo que algumas pessoas ainda assistem. Fico feliz por isso, né? Tem alguns outros tutoriais aí também, que as pessoas podem entrar. Então, eu vou abrir meu leque de tutoriais também, pra poder não ficar só preso no LOL. Então, eu fico feliz que vocês estejam vendo lá. Eu vejo um comentário ou outro de alguém que nem escrito é, mas, pô, isso já me deixa feliz, né? Que a pessoa já entrou ali, curtiu o vídeo, colocou um comentário, isso já é, pô, sensacional, né, cara? Isso ajuda demais, motiva a gente mais a continuar. Mas, assim, é doido, né? Então, eu acabei fechando pra dar um passo pra frente, um passo pra trás, pra dar dois pra frente, né? Então, eu tomei essa decisão. Cara, a real é que esse vídeo vai ficar um pouco curto. Esse áudio que eu queria falar com vocês, né? Pode botar no jogo, assim, de fundinho, ficar me ouvindo, assim, que tá legal. Cara, a gente não vê que a vida nossa tá passando muito rápido, né, cara? Tô vendo que não... Não é que a gente tá aproveitando mais, mal, mas... A gente não tá aproveitando o tempo, né, cara? Acho que a gente podia fazer mais, né, cara? Pela gente mesmo, né, cara? Acho que a gente faz pouco pela gente, sabe? Acho que eu faço pouco por mim, eu sinto... Às vezes eu sinto que as pessoas façam, assim, menos por elas que elas poderiam fazer, né, cara? Então... Cara, se for uma coisa que eu vou te falar agora, velho, faça mais por você, tá ligado? Seja mais por você mesmo, entendeu? E... Vamos ajudar as outras pessoas também, né, cara? Por mais que você não tenha empatia com ela numa necessidade muito grande, eu acho que a gente tem que deixar de lado coisas que estão externas e trazer isso pra porra de uma coisa que não existe, tá ligado? Uma coisa é discordância, outra coisa é necessidade, tá ligado? Eu acho que a gente tem que parar de pensar de botar as coisas na frente do que elas não realmente são, sacou? Tipo, tem um limite pra você botar algo na frente do outro, né? Sabe? Tem um limite. mas tem coisas que você tem que ceder pra, caraca, vamos fazer isso junto. Mesmo que você não concorde comigo ou com você, a gente tá aqui por uma boa causa, velho. Então, eu acho que quem tá vendo o que tá ocorrendo aí no sul do Brasil, velho, tem que tá ligado nisso, velho, tem que tá ligado nisso, tem que ajudar mesmo, mano, de alguma forma. Eu gostaria de ajudar, mas infelizmente eu não consigo nem me ajudar. Tô com a dívida estratosférica, então, tipo, eu tenho que pagar, senão, se não já era, vão levar tudo meu, basicamente. Então, cara, ajuda, mano. Ah, você tem cobertor, velho, mano, manda pra lá, velho. Você tem alguma coisa, manda pra lá. Pix, manda, velho. Eu não tô pedindo pra você fazer isso pelo meu canal, mano. Faça em alguém de confiança que você saiba que vai entregar pra lá ou manda pra alguma unidade competente, tá ligado? Que esteja trabalhando nisso lá no Rio Grande do Sul, faça a diferença, tá ligado? Esse é o meu recado com relação às coisas do Sul. Sobre show, velho, pra mim, como carioca, velho, eu me sinto... É um show bem... É... Tipo, ele não é um show que agrega, ele desagrega, tá ligado? Porque, tipo assim, o show vai passar pra todo mundo uma hora ou outra, velho. O que fica aqui é o que vai valer, tá ligado? Tipo assim, mano... Velho, a gente tá ferrado nesse Rio de Janeiro, velho. Tem gente pensando que a solução ou o que vai ajudar é isso, tá ligado? E não vai, velho. Não vai. Não vai, velho. Ah, pode ir à renda, mas isso vai pra onde? Nunca é pra algo positivo, sabe? Nunca tem retorno de verdade, sabe? Tem um retorno velado, mas o retorno efetivo daquilo que se diz, a gente sabe que não é, velho. Isso é um pé no saco do cacete, velho. É uma... É um bagulho pra enganar trouxa, velho. É um bagulho muito revoltante, velho. Papo reto. Isso me deixa caraca, mano. Tipo, que que é isso, velho? Pô, parece que não tem prioridade, sabe? Por mais que, cara, o sol tenha sido foda e tal, tudo mais, claro, é Madonna, né, gente? A gente pode, pô, é... Você não gostar do coisa dela, você tem que reconhecer que a pessoa, que ela faz o que ela faz muito bem, né? Por mais que você não curta, né? Você tem que reconhecer isso. Até por quanto ela faz movimentar a parada dela, né? Mas, assim, cara, não é isso, cara. Que a gente precisa no momento, tá ligado? Se fosse outras ocasiões, até que seria, caraca, bem legal, mano, muito foda. Mas não é, velho, o momento, sacou? Não era a hora, não é o plano, sabe? Não é... A circunstância não é essa, tá ligado? Ah, mas, pô, a tragédia... Não, cara, a tragédia de Rio Grande do Sul foi uma coisa à parte, tá ligado? Eu tô falando do Rio de Janeiro mesmo, tá ligado? Porque o investimento foi feito por um show no Rio. E, tipo, não é isso que a gente precisa no momento. Ah, mas a Madonna, isso e aquilo, mano, ela não tem culpa, velho. Porque esse show já tava marcado há meses. Pô, ninguém ia adivinhar que ia ter uma tragédia no Sul na mesma semana, sabe? Então, cara, complicado isso, mas é a realidade. é a realidade. Então, não tem que culpalizar, culpalizar uma coisa com a ver com a outra, tá ligado? Mas... É isso, cara, tipo, vai ajudar lá o pessoal do Sul, vai dar uma força lá pra eles, velho, eles precisam tanto quanto a gente. Não tem que pensar nessa de, ah, ele não é assim, cara, tem coisas mais importantes, tá ligado? A vida é mais importante do que qualquer pensamento que você tenha contra algo que a outra pessoa pensa e vice-versa, velho. A gente tem que fazer o bem sem cobrar, né? Sem olhar a quem, né? O famoso ditado. Cara, não pensa assim, velho, só faça isso, tá? Com relação a LOL, velho, eu sinto que eu vou falar, eu falo com ofensa podcast, pode ofender algumas pessoas, velho, mas assim, principalmente Laudete, velho, Laudete, tipo Laudete, Lauderson, a raça mais escrota, torcedor de LOL, assim, muito fanático, é a raça escrota do LOL, velho. Eles não conseguem enxergar fora da, da, da parada do ser fã, tá ligado? Claro que o fã tá envolvido, mas, gente, a questão teológica, né? A Laud perder essa série contra a Marines foi inaceitável. Não, não tem como aceitar isso, velho. E eu pensava isso desde a última vez que eles foram pra fora. A Laud não, não é o time certo pra representar o Brasil lá fora. Eles não são os melhores pra representar lá fora. São duas coisas diferentes, ser o melhor da religião e ser o melhor lá fora, tá? Então, por exemplo, cara, que, que coisa, né, mano? Eles estavam com o jogo na mão e eles deixaram perder por eles mesmos. E eles fazem isso desde as quatro vezes que eles foram pra lá. Desde 2023.2. Cara, eles estão há quase dois... Fazer dois anos? Não. 2022... É. Eles fazem isso desde 2022, velho. Ponto dois, cara. Vai fazer três anos que eles estão só decepcionando, velho. Não é que, é difícil e tal. Não, cara, não é que é difícil. É que dá pra fazer. Eles sabem disso. E aí eles chegam lá e eles decepcionam. Eles param de jogar o que devem jogar. E o que me deixa mais irritado é que eles não estão pensando na questão de melhorar para o campeonato. De ser melhor para com as outras equipes. Eles não fazem isso. Eles jogam mal na minha percepção. Eles jogam mal porque eles sabem que jogando bem eles vão passar de fase e a exigência vai ser maior. Eles sabem que eles não querem entregar isso. Para entregar o que? Só ganhar o CBLOL e tá pago. Sabe? Não almejar mais. Eu sinto muito isso de alguns jogadores de CBLOL. Principalmente da Line de Aloud. Ganhamos aqui, tá safe, vamos zoar o outro time. Chega lá, toma sacode. E aquela gana de ganhar o campeonato, chega lá fora, não é o mesmo tesão. Dá pra ver, velho. Dá pra ver quando você vê uma pessoa aficionada pra fazer algo. Você vê nela e fala, caraca, esse cara tá com muita vontade de ganhar isso aqui. E você vê eles não tendo essa vontade. Ah, mas eles treinam, cara, mas é diferente. A vibe de um cara que quer vencer, de um vencedor, ela chega diferente dentro do... Ah, mas eles tiveram um problema psicológico. Cara, mas todo mundo tem problema. A T1 tem problema. A GD tem problema. Tem todos os campos, todos os campeões tem problemas. Os campeões, assim, quem chega lá, né, quem é campeão. Todo mundo que quer ser campeão tem problemas. Mas... Falar que é mental é muito... É muito... É... É muita cara de pau, velho. É muita sem-vergonhice, sabe? E falar também uma coisa que eu odeio, falar que tá e nossos treinos foram bons. Não foram, velho. Não foram. Mano, pensa comigo, guys. Que treino é esse que você vai treinar e chega no campeonato, você faz pior do que o treino. O treino foi efetivo pra você melhorar quesitos em que você vai ser melhor na parte presencial. Porque eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Quando você performa bem o treino, claramente, isso vai ser transferido para a sua partida. Ou seja, vai ser transferido para o que você vai executar. Ok? Todos os times campeões são assim. Todos. Sem exceção, são assim. Todos os times que exercem um tipo de jogo, treina ele, faz a preparação bem, faz um bom treino, 99% dos casos não perdem jogo. Muitos jogadores falam e se blindam nessa porcaria de mensagem. Nossos treinos foram bons. Eu não sei o que aconteceu. Cara, isso não entra na minha cabeça. Como assim você não sabe se o treino foi bom? Se a sua preparação foi boa? Ah, mas nossas escolhas foram ruins. Mas vocês não treinaram com aquilo? Como é que as escolhas poderiam ser outras? Que outras escolhas? Vocês treinaram essas outras escolhas? Não tenho a desculpa. Sabe? Quando o seu oponente é mil vezes inferior a você. Isso não tem uma discussão. isso não pode ser conversado. Para vocês terem ideia. Isso não pode chegar a uma conversa. Não pode. Impossível. Impossível. Imagina um outro time, uma outra equipe profissional com jogadores que estão numa categoria de vamos botar aí para equiparar o futebol. Vamos supor que o Flamengo vai jogar um campeonato mundial contra vamos pegar um time que poderia comparar com a Laudy campeã de tudo Manchester City vamos supor que a Laudy é o Manchester City e o Flamengo só está com vamos supor que é futsal que futsal é 5 na linha é 4 na linha e o no gol é 5 na linha é 5 no campo no campo de futsal né então vamos pensar aí os 5 são do Manchester City os 3 são do Flamengo sendo os 5 são do Flamengo sendo que 3 são jogadores da terceira divisão do futsal e vão jogar contra o Manchester City e o Manchester City perde e aí como é que faz? vai falar que o treino for bom e a execução for ruim isso não existe e o que me irrita é eles estarem nessa forma satisfeita do que eles fizeram eles vão voltar pro Brasil de corpo mole eles sempre fazem isso vão começar o campeonato atrás depois eles vão começar a perder e vai ter que ter alguma coisa ali pra eles poder crescer e poder voltar no campeonato bem pra ganhar isso foi o que aconteceu de todas as outras vezes mas isso que é o decepcionante eles não tentam treinar não tentam se melhorar nesse meio tempo só jogam solo kill todos eles e foda-se sabe não tem a gana de que outros times que fizeram campanhas muito melhores que eles no Brasil fizeram e que fizeram ganhando muito menos né então tipo é uma coisa que não tem lógica não tem lógica a palavra é inaceitável não tem como você aceitar que um time desse de lol fez isso não tem como a a conta não fecha a conta não fecha pra ninguém nem pro time inimigo que sabe que é inferior e portanto fez isso dessa maneira e nem pra loud que jogou desta maneira não faz sentido então no mínimo eles tinham que fazer o que continuar treinando continuar treinando porque fazer jogar dessa maneira é deplorável foi a vergonha máxima da história do League of Legends brasileiro não tem como não tem como ah mas isso é uma coisa que eu não gosto de laudate é ah mas a gente vai não tem problema não a gente vai voltar e ganhar o CBLOL mas gente vocês tem que entender que as regiões minors elas são se fodendo a Japão foi embora a a Oceania embora o Vietnã tá se segurando hein tá se segurando meu Deus segurando muito porque se não conseguir vai vazar também então imagina se o Brasil não tivesse entretenimento o cenário de CBLOL de campeonato brasileiro ele ia acabar acabar por conta desses desempenhos da laudate principalmente desses desempenhos né em que a equipe não ganha de uma equipe major né não ganha e se ganha foi uma vez só que foi a primeira que eles foram um pouquinho melhor mas perdem por uma equipe infinitamente inferior infinitamente inferior não chega nem na equação não chega nem pra conversar sabe bom é isso que eu queria falar pra vocês falei sobre a tragédia pra doar a Madonna não tem culpa do que aconteceu mas eu não concordo que tenha que ter isso acontecendo lá com o show dela não acho certo e também a questão do baiano também né que ele falou que ah eu não salvar o cenário era trazer entretenimento números o problema da reclamação né do salvar o cenário foi que os jogadores e os times quando jogavam contra o ilha das lendas eram chamados de randoms da solo queue ah são uns randoms uns qualquer aí da solo queue os caras aleatórios da solo queue sendo que tem uma organização claro que de tier 3 é mínima mas pra competir ali então isso foi uma um desrespeito vamos dizer assim né e isso não foi legal por conta disso eles fizeram o post e o baiano respondeu no vídeo né falando sobre muitas coisas inclusive essa e a resposta dele não foi sobre o que o time colocou e sim sobre o que ele quis falar né então achei meio pá ele não tem falado pô realmente eu queria pedir desculpa e tal falar o Endos e tal sei qual é a dificuldade e tudo mais pá eu não não curti essa parada não né mas até porque não foi ele que falou mas assim de botar isso no ponto né o ponto certo do que aconteceu dos fatos gente é isso o podcast vai ficando por aqui já são 2 e 3 da manhã espero que eu esteja bem pra amanhã e vocês curtam aí boa noite boa madrugada tamo junto valeu vocês devem tá vendo esse vídeo aí no no computador de vocês então vai lá deixa aquela moral deixa o comentário aí e deixa o seu like também valeu fui